Ai, ai, eu tenho segredos super secretos e nesse vídeo hoje vocês vão descobrir Pss, 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 pss Pô, mulher Hulk, eu quero descobrir os seus segredos Aham, você vai descobrir, fica vendo Yes, vamos descobrir Pss, 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 pss Segredo 1 A Shihulk rouba carros Aí Shihulk, olha só esse carro novo que eu comprei Ele é muito legal E ele tem um sistema anti-rubo super personalizado E que olha só, a trava da porta não deixa nele Ih, parece que tá falhado o sistema Ai, 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 ai Eu acho melhor você não confiar nela, papai Bebeu minha aranha? Não fala isso Não, papai não confia nela, ela pode roubar seu carro Eu vou ver o que tem aqui na quadra de basquete Não, 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 você não vai, não, não, não Sai daqui, Shihulk Ih, holk, não, me perderam Chega daqui Ela roubou um carro do Spider Segredo 2 A Shihulk Trabalha na loja de conveniência Aí bebê aranha Olha só Agora a gente vai ter que comprar O salgadinho Oi papai, eu falei que essa mulher é doida Oi Olha só, eu tenho uma promoção muito boa Que vocês vão querer comprar Tem uma promoção do seu beijo Porque eu sou apaixonado por você Desculpa, desculpa Não, 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 não é isso não Olha só, eu não vendo nada vencido Nessa loja Pode confiar Pode parar de dar em cima do meu pai Bebe aranha, você quebrou a loja dela Segredo 3 A Shihuk é cria de favela Bom, olha isso Essa é a casa da sua namorada Essa é a casa da mulher Hulk Que casa incrível O que vocês estão fazendo aqui Estou nadando Tem mato dentro da sua casa Que vista linda da favela Mulher Hulk, olha Mas olha, que mato é esse? Não é incrível? Que mato é esse, Shihuk? Não sei, filho Não, isso daí é o meu remédio medicinal É, remédio medicinal? Vou botar fogo nele pra ver o que ele vai fazer Não Não Não, não, não Não, não Ele vai fazer chá de hortelar Eu tô com muita fome Segredo 4 A Shihuk faz pescaria Caraca, olha ali, Bebe aranha A maluca tá fazendo pesca do lado de um otário Não, não Ele não é o otário Ele é o ministro da pesca O ministro da pesca? É Eu nem sabia que tinha ministério de pesca Acabou de surgir Calma, amigo Não 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 Vai pescar lá na Amazônia Opa 10 Segredo 5 A mulher Hulk morre de medo de altura Aê, Bebe aranha Olha a maluca Ela tá ali na beirinha O senhor deu perpulsão de teia pra ela? Eu sei lá Ela só sei que ela tá meio louca O que ela tá falando? Nossa, eu tava sem voz Errando você Os meus medos E Ah, não Eu acho que eu vou mudar de ideia Que loucura é essa De ficar aqui no meio Do meu maior medo na vida Toma Eu caiu também Paraquedas Segredo 6 A mulher Hulk comprou um iate Caraca, olha isso Bebe aranha A mulher Hulk tem um iate O que ela tem? O que? Um iate Acho que ela é amiga da Rihanna Olha, como é bom ser rígida E amigo da Rihanna Ai, maravilhoso Qualquer hora a Rihanna vai vir aqui também Eu vou participar de uma festinha Mas eu preciso cuidar desse iate Bebe, você já ouviu falar das festinhas que a Anitta faz? Não são nem um pouco legais Eu também não gosto, papai É tudo que faz o L Caraca, ela tá maluca lá, filho Nossa, filho, você fugiu o iate dela Eu vim aqui Não, não, não O melhor é que eu vou pagar o L Segredo 7 A mulher Hulk odeia cachorrinhos Opa, pessoal da rua Estamos fazendo adoção de cachorro Quem quiser adotar É só chegar e pegar Só chegar e pegar Olha, você pode pegar uma moedinha Pra ajudar os cachorros O que? Ajudar os cachorros? Nunca, nunca, nunca Sai daqui, pega ela Peguei cachorros, papai Peguei cachorros, papai Peguei ela, peguei ela Ela bateu no nosso cachorros de rua Cachorros são mais grandes do que pessoas Toma! 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 Salve os animais Segredo 8 A mulher Hulk gosta de malhar no cemitério Olha ali, bebê aranha Papai Caramba, bebê fortinha Vai O que ela tá fazendo? Ela tá comendo a comida que as pessoas deixam no cemitério Caraca, eu sei lá Eu só sei que ela tá malhando pra caramba Olha ela ali Posso te falar uma coisa? Ela tá no túmulo do tio Ben Ela tá desrespeitando ele Ela tá desrespeitando o tio Ben Aí mulher Hulk Com grandes poderes Não, espera, espera, espera Com grandes poderes Mulher grupo Com grandes Responsabilidade Não, não foi isso, leal Eu sou um mito Segredo 9 A mulher Hulk odeia piscina Caramba, olha ali, bebê aranha A mulher Hulk tá falando que... Ah, ela tá na piscina Papai Ela tá na piscina Pera, ai, ai, ai Pera, pera, pera Olha a mulher Hulk Opa Ai, tá me escondido dela Tá me escondido dela Falou que eu peraí pra pensar Quantos azulejos tem na piscina? Mas pera Eu não gosto de água Então eu vou contar aqui de onde Ah, porca Um, dois, três Papai, eu vou dar o azulejo pra ela Calma aí, calma aí, calma aí Nossa, velho Ah, toma Ai Não, não, vocês me derrubaram na água Eu não gosto de tomar banho Ah, porca Uou, coiquinha Beijo de porca Segredo bônus A mulher Hulk Beija o Homem-Aranha Ah, eu vou pegar uma prainha sozinha Agora que meu filho parou de encher meu saco Uau Que isso, hein Olha em casa, hein Que isso Isso é maluquice Tá maluca? Tô maluca por você Me dá um beijinho Beijinho, beijinho Olha em casa Olha em casa Ah, filho, olha só Papai te falou Que você não pode usar essa moto Que você não pode usar essa moto Que você não pode usar essa moto Ah, meu Deus do céu Ah, 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 ah Papai Eu não sei dirige o Homem-Aranha Olha só Cala a boca Eu não gosto de você, irmã Você é uma chata Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, papai Cala a boca os dois E respeita o seu irmão E a sua irmã E pede desculpa Ah, ah Ah, ah Ninguém me pega Ninguém me pega Volta aqui Volta aqui, bebê-aranha Ninguém me pega Yeah Vamos atrás dele, filha Sobe na minha moto Ai, 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 ai Bebê-aranha Eu vou te pegar Cadê você? Cadê ele? Hã? Você não sabe Cadê eu? Peraí, parece que ele sumiu Aqui Cadê o bebê-aranha? Não tô... Ah, ah Deixe atrás Erra Cacilda Abre, abre, abre Toma Ah, não, não abre Travei, travei Não, não, não Não vai Travei, travei, travei Ah, passei Eu vou fugir Por que isso? Ah, porque Ah, ah Meu Deus Pera, ele pode ter se mach... Ah Não tem tanto Não tá, olha só Não tá, olha só Também aí Você, filha, é um robô Ah, ah Ah, não é criado Não, mas não é Deixo todos os meus brinquedos pra você O meu filho morreu Hã, filha Filha Tá bom Não vou deixar brinquedo pra ninguém E eu tô preparado pra fazer uma missão, papai Que tipo de missão, hein? Hum, dentro dessa arminha Eu tenho uma injeção Tem alguém pra eu aplicar? Pai, filha, corre Ele vai aplicar a injeção Eu vou aplicar a injeção Eu vou aplicar a injeção Ah Guardem aqui, agora O jogo virou Corre, filha Eu tô escondido Eu tô escondido dele Cadê? Ah, vai, vai Não Toma Ai, papai Eu derrubei Eu derrubei Eu derrubei Eu derrubei Eu derrubei Tá, pessoal Acho que a gente é uma família A gente deve se unir Não tem ninguém doente, não Pra eu poder aplicar uma Não, não tem ninguém Peraí, peraí Tô me dando uma ligação Alô? Quem será que é? Tá, tá bom Tá, tá, show Ok Ah, meu Deus Não, ele tem aqui uma Ele tem uma aqui Pode deixar Tá, o bebê Isso O que é? O que é? O que é? O que é? Eu tenho uma má notícia Mas é uma boa notícia Pra você que tá querendo Aplicar a injeção Qual que é? Eu acabei de receber Uma mensagem Da mulher Hulk E ela está passando Muito mal com o varíola Ah, eu vou aplicar Minha bababezinha Eu vou pegar Minha arminha de coisa Vou sair correndo E ir Piu, 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 piu Piu, piu Legal, crianças Então vamos indo Venha Vamos de moto Porque eu quero Aplicar a injeção De moto Ah De moto Tem uma moto Super bonita aqui Olha só Olha só Que linda Ela é verde Maninha Eu vou pegar É muito mais De mentira Que lá Quem vai me carry Quem vai me carry Eu te carry Filho Venha cá Pra eu te carregar Aqui nas minhas costas Aqui Você pegou a maninha Tem problema não Vambora E Bora, bora, bora Pronto Sobe aí, maninha Sobe aí, maninha Filho Então Ela tá passando mal Então ela falou Que já foi no hospital Tá lá no hospital Só que como é SUS Sabe como é Ela tá numa fila De espera Ah Então a gente vai ter Que chegar lá E pique, pique A bumbum Nela Exatamente A gente vai ter Que logo Aplicar a injeção Nela Pra ver se ela vai Melhorar O probleminha Que ela tá, né Vamos ver Se vai dar certo Essa sua vacina É contra isso mesmo, né Ela é contra Todos os maus, papai E nada existe Que ela não cure Você Você criou uma vacina Universal Tipo aquele controle De andar de andar De andar, papai Posso fazer Uma operação Olha Olha a mulher A mulher Que tá aqui Agora com muito cuidado Eu vou ter que Pegar minha moto Com uma distância Calma lá, menino Olha só, moleque Cuidado, hein Você tem que aplicar Injeção nela Na velocidade 80 Eu não confio Eu não confio Não, entenda Não, papai Consigo Não confio 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 Ai, me derrubando As coisas Shihuk Acorda, Shihuk Shihuk Deixa eu ver O reanimador Ela vai acordar Ela acordou Ela acordou Parabéns Meu marido Eu salvou você Que isso, bebê aranha Muito obrigado Por ter me salvado Ai, meu Deus Vamos lá, crianças Agora tá na hora Da gente comer um sorvete E pegar uma praia Porque estamos de fé Ai, ai Olha só Eu tô aqui nesse sol quente Esperando um homem-aranha Mas ele tá atrasado Eu odeio quando ele faz isso Isso me estressa Ai, ai Mas olha só Já que você tá aqui comigo Esperando também Por que você não deixa O seu like Pra ajudar o nosso vídeo, hein Deixa aquele likezão Agora vamos esperar O homem-aranha Pra ele chegar aqui Ele vai ver Eu vou dar um supapo nele Minha aranha Cadê? Ai, que demora Que raiva Esse sol tá muito quente Não tem nenhuma limonada Aqui pra mim Sei lá Me refrescar Ai, tô ficando brava Deixa eu sentar aqui Oh, aqui não tem nenhuma sombra Vou ficar escondidinha aqui Quando ele chegar Ele vai ver O que eu vou fazer com ele Ai, que belo dia hoje Cheguei aqui Ué, cadê a mulher ruca? Ela disse que já estava me esperando Fazia mó tempo Ai, que susto Assustou Foi Olha só Eu estou mega expressada Porque você puxou horas Esperando aqui nesse sol quente Olha aquele sol Olha lá em cima Ai, que isso Você tá ouvindo Essa criança gritando? Ai, a gente tá Sei lá Na floresta, né Pode ter muitos bichos aqui Meu Deus Mas Mas Será que é o barulho De algum porco selvagem? Ai, não Não Porco selvagem Eu morro de medo Eu não quero nem chegar perto Se tiver porco selvagem aqui Homem-Aranha Não arruma pra minha cabeça Tá, mulher ruca Mas antes da gente começar A nossa aventura Eu queria conversar um pouquinho Sobre o nosso relacionamento Relacionamento? Como assim? Eu tô sendo problema pra você? Você quer terminar comigo? Você vai me dar um fora? Não fala isso Não, não, não Peraí, peraí, peraí Eu queria te perguntar O que a gente tem Porque eu não cheguei a te pedir em namoro Mas também a gente tá ficando Então eu queria saber O que a gente tem Será que eu posso te pedir em namoro? Talvez agora que tal Oi, você quer namorar comigo? Ah, não acredito Eu achei que esse momento Eu não queria chegar Yeee Uhul Eu não vou morrer encalhada Eu aceito namorar com você, mulher E é claro Yeeees Agora eu tenho minha primeira namorada E é, quer dizer, única Yeee Uhul Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Ah Tá, agora olha só O que é isso? É que dancinha A gente vai ter que invadir esse super celeiro Porque esses porcos não param de gritar Porcos, é verdade Ai, eu tenho muito medo Eu vou ficar aqui atrás de você E você Toma conta de mim Por favor Hum Vai ficar tudo bem, meu amorzinho Vamos entrando Vamos entrando Cuidado Peraí O que? Tá vazio Yeeees Não tem porcos Nem chavalis Selvagens Uhul Mulher Hulk Mas você esqueceu Que a única forma Da gente acalmar o Hulk É trazendo porcos pra ele Ai, eu esqueci Verdade Não tem outro jeito, né Então a gente vai ter que achar porcos Ai, que droga Tá, peraí Não tem nada por aqui Melhor a gente ralar peito desse lugar Ai, caraca Olha isso Olha a aranha Olha a aranha Porcos, porcos Eles vão correr atrás da gente Ai, eles estão todos atrás de nós Mulher Hulk A gente tem que tomar cuidado Porque eles podem passar aquela gripe Não, não fale essa palavra não Ai, vida do céu Ai, meu Deus Corre, corre, corre Aqui, aqui, aqui Vai, vai, mulher Hulk Sobe Ai, eu acordei Ai, ai, ai Ai, que fofinho Sobe, mulher Hulk Eles vão me atacar Não, 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 não Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Ai, meu Deus Vai, 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 vai Vai, mulher Hulk Ufa, ufa, ufa Pera, eles estão vindo atrás de você ainda Tá, a gente vai ter que atrair eles Você Ah, peraí Eu tô com um pedaço de Ah Não, não, não Peraí Calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui Beleza E agora bora voltar pra esse vídeo louco Eu tô com um pedaço de milho no bolso E porcos adoram milho Por isso que eles estão vindo atrás da gente Verdade Eles estão com fome A gente precisa levar eles pra algum cantinho Pra gente prender eles Sim, a gente tem que levar eles pra um cercadinho Onde é que será que a gente vai arrumar algum cercadinho? Porque depois disso tudo A gente vai ter que entregar esses porcos até o Hulk Pra ele perdoar a gente De tudo de errado que a gente tinha feito naquela missão Contra o Thanos Sim, sim A gente precisa arrumar um lugarzinho pra vender esses porcos Ele vai ficar super feliz e vai perdoar a gente Uma dobra de mato Aqui, achei um cercadinho muito legal Nossa, perfeito E aí, vamos ver aqui Só tomou cuidado A gente só vai ter que fechar algumas portas e outras coisas E a gente já consegue fazer Deixa eu terminar aqui Vou fechar tudo Ali, ali, eles estão vindo, eles estão vindo Eles apareceram Mas são porquinhos Olha só, eles são porquinhos agora Os outros devem ter se perdido na floresta Olha, eu acho que eu perdi o meu medo de porquinhos Porque eles são tão fofinhos Eu também perdi meu medo de porquinhos Mulher Hulk, o que você acha da gente adotar esses porquinhos Pra eles serem nossos filhos? Caraca, eu adorei essa ideia Melhor que cachorros É verdade Eles vão cagar a casa inteira? Vão Mas será que vale a pena? Claro que vale Eles são porquinhos super adoráveis Olha o rabinho deles como é entrelaçado Muito fofo Só que a gente vai precisar de muitos mais porquinhos Pro Hulk acabar perdoando a gente, né? Porque isso aqui é isso e não, hein? Ah, droga Eu tinha me esquecido disso Tá, como é que a gente vai fazer pra colocar esses porquinhos aqui dentro? Mulher Hulk, você tem alguma ideia? Eu já sei Aham, eu acho que você pode colocar essa espiga de milho que tá aí dentro do seu bolso E assim os porquinhos vão querer entrar aqui dentro Ah, é uma excelente ideia Mas será que vai dar certo? Ah, eu espero que sim Porque eu não aguento mais o Hulk estressadão Hum Eu vou pensar, eu vou pensar Ah, eles estão tentando entrar já Pensa, pensa, pensa Eu acho que eu tenho Eu acho que eu tenho a solução pro nosso problema O meu tio Benner me deu uma pistola Aqui Aqui, ó Essa daqui, ó E ela praticamente é capaz de fazer com que eu levite O que? Não acredito Isso não é possível Ela vai teleportar os porquinhos Oxi Eu descobri uma coisa Olha isso O que? Calma aí, ó Aqui Eu crio uma corda Mas não funcionou Tá, é melhor a gente Olha, tá sendo puxada Meu Deus Volteu o multiverso Caraca Tá, olha só Que arma doida Eu vou colocar aqui uma espiga de milho E os porquinhos vão pular por isso E ficarem aqui dentro 3, 2, 1 e bem Mulher Hulk, olha só Eu tirei a grade Agora é só chamar eles pra virem aqui Vem porquinho, vem porquinho Vem Vem, 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 vem Eles entraram Yes Tá, olha só Vou colocar a grade aqui Pronto Coloquei a grade E agora eles estão tranquilinhos Uhul Homem-Aranha Tá sentindo esse cheirinho? Cheirinho de missão concluída Yeah Eu achei que era o cocô do porco Agora olha só Eu pei Nós temos que chamar o nosso amigo grandalhão O Hulk Para vir aqui E conferir os porquinhos Porque ele vai ficar feliz E vai se divertir com eles E vai esquecer Que a gente acabou ferrando tudo na missão É verdade Ele vai ficar mega feliz E vamos ser perdoados Uhul Eu vou me esconder Porque ele prefere você do que eu Vou me esconder e você fala com ele Pode deixar Vou ficar aqui Oh Hulk receber mensagem Hulk Que bom que você chegou meu amigo Olha só o que eu e o Homem-Aranha preparamos pra você Hulk não ser seu amigo Você e seu amigo aranha Atrapalhar missão de Hulk toda Mas olha só A gente pegou esses porquinhos que você queria muito como forma de pedido de perdão Hulk Você perdoa a gente Meu Deus Eu sempre quis ter porquinhos Yeah Você perdoa Perdoa a gente Hulk Eu perdão vocês mulher Hulk Que avião hein Que avião Que avião Que avião Você tá louco Eu não sou um avião O que você tá falando Tenho mais respeito com os próximos Que horror Que isso Tem um avião bem ali Tô falando do avião Ai que avião Ai que vergonha Ai desculpa Que papelão Que você tá fazendo Doentinha Que papelão Tudo não é avião não Mas espera aí Tu caiu do céu Você caiu do céu Cocô de pomba Vambora Vem Eu me tocado Yes É tão fácil mulheres hoje em dia Que a gente menospreza Vambora bebê aranha Vamos Deixa eu entrar Mãe Mulher é mais fácil Que entrar nesse avião Que horror Tá brincando Olha só Tá brincando Mulher Hulk Você quer Vamos fazer aqueles vídeos Desinteresseiras Bebe aranha Oi mulher Hulk Oi mulher Hulk Você quer ir num restaurante Chique comigo Essa moto aqui Que não é minha Mas eu tô fingindo Que é só por ti Vocês poderiam ser namorados Né Vocês poderiam pedir desculpa Pra mim Porque eu fiquei Com a cor sem graça Ah você que me chegou Xingando Porque eu só tinha falado Que era o avião ali Mas eu pedi desculpas Tá bom Esqueça tudo isso Olha só Hoje Eu não tinha muito nada Não tem nada pra fazer A gente poderia fazer Isso é algo muito diferente O que que você disse Criança Você vai ficar falando Calma a tia Eu tô rindo Olha só Aqui na minha família É compre dois Leve um Eu compre um Leve dois Porque esse aqui É o meu filho E eu sou viúvo Então você vai ter que assumir ele Olha só Hoje Eu estou livre Eu estou muito tiada De ficar na cidade Eu acabei de terminar O meu relacionamento Com o Hulk Ele me traiu Sabe Eu fui 11 E aí eu fiquei sozinha Super pediado Eu queria fazer um pouco diferente E vocês parecem ser tão legais A minha mente não ajuda Sobe aqui na minha moto E peraí Dá um carry nesse Pega teu filho Pega teu filho Nossa Ele é tão fofinho Ei Eu sou fofinho Pode Bora Pega Sequestra Vai 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 Peraí Eu tive uma melhor ideia Pra gente chegar mais rápido Na nossa localização Vamos de avião Gente Já andou de avião Mulher Hulk Eu nunca andou de avião Não Não Eu nunca andei Ei Que isso Peraí Eu vou me deixar aqui Ei Você não tem escolha Corre 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 Peraí 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 Pronto Mulher Hulk Onde você caiu papai Eu caí Eu não vou conseguir virar 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 Não 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 Pode que a gente teleporte papai Desce agora que tá muito furgada Tá mulher Mulher Deixa eu ter uma reuniãozinha com meu filho Porque o dia dos namorados tá chegando E eu tô muito triste Vem cá Fim Vem cá Fim Ai papai Olha só Eu que eu tenho que dar um beijo nela Pra eu ser namorado dela Pra eu poder passar o dia dos namorados Pelo menos casado Cara Eu dou alfins no natal Com certeza papai Com certeza Vai lá Que você merece Pra não ficar sozinho Aguada Mas eu vou ter que impressionar ela De alguma forma Como é que eu posso fazer Papai Eu acho que ela tem que te impressionar Da presente Pra mudar um pouco o padrão Eu sou beta Filho Eu sou beta Ah papai Esse negócio Eu tô confusa Esse negócio de beta E aí Ah Tem que fim Que acabou a reunião Com vocês Porque esse sol tá maluquente E assim Eu não gosto de ficar O sol Sabe Chihute E aí Tá de boleirinha Que isso Sai pra lá Não quero um pouco Só Ah Ah Me bate no meu papai Vampai Você tem que fazer assim Foi isso que eu sei É isso que eu sei fazer Filho Só isso Dom Juan Olha aqui Eu vou subir aqui E aí Mulher Vinde que eu sou Gente adulta Você não quer dar um beijinho De bobeirinha Tomar um café Um cappuccino Eu tô vendo isso Passa aqui Passa aqui Passa na minha frente Como se estivesse Em uma balada Que verdinha Ah Não Que isso Olha só Agora tá bom Eu acho que eu vou ajudar Vocês Vocês querem aprender Não Não A última A última Olha pra lá Tá bom É que eu vou ajudar A coisa Aí pronto Isso Agora olha pra lá Pra lá É Pra lá Já que tu tá me obedecendo Já me dá um beijo Um beijo Ai que droga Vindo cantadas enfadonhas Agora vamos fazer o seguinte Então Eu te chamo pro encontro E você aceita E se eu for bem no encontro Você namora comigo Aham Sabe que coisa Uma ideia De tudo isso que você falou Isso faz sentido agora Vamos Caraca Olha o carro Jovem Vamos lá pra praia Uhul Vai lá pra praia Você gosta de praia Mulher Hulk Ai eu adoro Eu tô até de biquíni Achei que você não ia continuar Pra ir pra praia Eu dei uma pista super grande Sabe Ah entendi Vocês já tratou de paraquedas? Claro Vai ver Isso aqui tá muito confuso Cadê a mulher Hulk Ah é a mulher Hulk Muito Nossa senhora Mulher Hulk Agora tá na hora Do nosso encontro Meu sonho sempre foi Ter essa moto Pena que não é minha Tá mulher Hulk Olha só Chegamos na praia Já estamos no nosso encontro Pode deitar na canja Olha só Eu quero que você me funcione Sabe Porque eu tô querendo Ter algo sério Mas eu tô fazendo o tomarão Papai E você parece ser uma pessoa Tão incrível Eu não sei Tô pensando Já sei Tive uma ideia Bebe aranha Quando eu era menor Eu era artista plástico Eu fiz faculdade de arquitetura Eu aprendi a fazer Arte na areia Essa coisa de arte É coisa de preguiçoso Papai Tem que fazer a dança do tomarão Assim ó Uau Que isso filho Pesada forçada Olha só Você tem que fazer a larminha Papai É verdade Ei Eu sei lutar também Olha só Olha só Vou impressionar você Fica esperando Que eu vou construir Uma coisa irada aqui O que eu vou fazer Tive uma ideia Vou fazer uma Escultura Três horas depois Mô Olha Terminei a escultura Olha Olha o que ele fez Ai mulher ruim Que eu fiz aqui pra você Como que eu vou fazer essa arte Papai Olha só Que coisa mais linda Minha aranha Tem um mundo lá em cima Quer dizer que você está me oferecendo um mundo É claro Que coisa mais linda Eu acho que é diferente É assim ó Eu acho Você Deixa eu fazer uma leitura Não já peguei Uma leitura artística Hã? Eu acho que eu estou impressionada O que é que é que é criança? O que é que é? Cala a boca vocês Olha aqui Uma leitura artística Você é aquele mundo E todos os homens estão atrás de você Mas só o papai conseguiu Mas cadê o papai ali? Ele conseguiu meu coração O papai está dentro dela Eu sei que você está no coração dela Entendi Olha esse cara aqui Deu nota 10 pra minha arte Ele é o avaliador de arte Daí da praia Deu nota 10 Parabéns homem-haronha Valeu Cleitão O que é que tu vai falar Mulher Hulk Olha só Eu queria te desejar Um parabéns Porque esse presente Ficou maravilhoso Eu amei Aquele cara parece um tênis Eu quero saber Eu quero saber Eu quero saber Eu quero saber Pera aí Fala um de cada O que você quer Eu quero saber Quanto que você ganha por mês Ih papai Agora está em uma média De 2,600 Ah não Pobre Charles O que é isso Volta aqui É muito mais É muito mais Que o sonário mínimo Sabe que eu mando o que E a moto Você me dá Não cara Seu pobretão Aí eu vou pegar a moto Da Shibu É o papai ganhou de namorado Eu ganhei uma moto E fiz manobras No dia dos namorados E tem um tubarão na areia Ali filho Parece que hoje Eu vou encontrar o Hulk Fala Hulk 1,2,3 E vai pro inferno Fantasma Uhul 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 O Hulk tá batalhando Contra alguns fantasmas Já vai deixando Seu joinha Pessoal Não Não foi você Foi no fantasma Toma fantasma Toma fantasma Hulk 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 Para cara Não tem nenhum fantasma aqui Toma fantasma Não Corre Corre Não Não Pronto Hulk matar fantasma E agora estar satisfeito Hulk O que eu estou com medo É desses tubarões Calma aranha Hulk já mataram tubarões Sem água Eles estão mortinhos da silva Mas Hulk Não é legal matar animais Eles não tem culpa De serem carnívoros Por que que você mataram então Não fui eu Foi você Ai ai Hulk Tá muito legal Essa esfera Tá muito legal Essas férias Aqui na praia Hulk Eu estou gostando Muito de ficar Nesse guarda sol Mas e a mulher Hulk Ela terminou Mesmo com você Mulher Hulk Terminou com Hulk E por isso Hulk Começaram a bater Em fantasmas Mas uma coisa Aranha não chega Perto dela Porque Hulk Tem muitos ciúmes Ainda Se você chegar Perto dela Você perder pescoço Eu acho que a mulher Hulk Deve estar Muito carente Precisando de alguém Para fazer carinho Nela Agora que terminou Com seu namorado Amigo Amigo talarico O Spider-Man Chegou Hulk Hulk não pode Não ter mais sossego Aranha Deixa Hulk Dormir Então fica Para aí Você vai ter Que dar Um expectante Em mim Ai ai Vou jogar um futebol No Catar Uhul Então o Spider Não Cala a boca Eu te chamei Você não quer descansar Praga Saber também Eu vou beijar A ex dele Bom Vou pegar a minha moto Legal Eu acho que a mulher Hulk Está ali no pier Agora E eu vou lá Dar um beijão Na boca dela Uhul Ha Lê lê Ah Nossa Esse parquinho É super legal Tá Eu fiquei sabendo Que a mulher Hulk Ela adora ficar por aqui Ela deve estar ali na frente Aqui Cadê ela Olha Ela está ali Parece que ela está comendo Hot Dog Oi Aranha Ela está me vendo Alguém caiu Alguém caiu Ela deve saber Que eu estou aqui Ela estava chamando Meu nome Deixa eu dar uma espionada E a outra Deixa eu fazer uma Mímica Tô correndo No nada Tô correndo No nada Caiu em cima Da minha irmã Agora eu vou comer Um Hot Dog Adoro Pão com Vina Aqui Oi Eu sou atendente Do Hot Dog Nada Porque o atendente É desse lado Ha 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 Oi mulher Hulk Me desculpa Então Calma que eu vou queimar A linguiça aqui Eu terminei com o Hulk E eu comecei a vender Cachorro quente Na pista Sério mulher Hulk Você está vendendo Cachorros quentes E esses cachorros quentes Estão muito gostosos E saborosos Parece Mas o preço deles Está muito barato Não acha? Quanto que está? Cinco reais Um Hot Dog Aqui na minha cidade É mais de doze Cadê? Deixa eu ver Eu coloquei bem aqui Ah Cuidado Vai explodir o gás Não Explodiu o gás O CO2 Entrou em contato Com as explosões Eu perdi tudo Eu sempre estrago tudo Eu perdi o Hulk Perdi o Hot Dog Eu não tenho ninguém Fica tranquila mulher Hulk Eu estou aqui Para tentar te ajudar Não, não, não Espera aí Calma aí Você está assistindo o vídeo Até aqui ainda Não deixou o like E nem se inscreveu No canal Brick Games Cara do céu Você não sabe O que está perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido Por aqui, beleza? E agora Bora voltar para esse vídeo louco É Deixa eu fazer um carinho Fica tranquila Está tudo bem, tá? Está bom, está bom Senta comigo Sento, claro Eu estou aqui para te acompanhar Nessa brincadeira Para te tranquilizar Porque o Hulk Ele tem Sabe, você tem que parar De dar moral Para esses caras Que te maltratam Você é uma menina Tão bonita Eu lavo minhas mãos Para o que o Hulk fez Ele me traiu Sabe por quê? A mulher invisível Então eu lavo minhas mãos Sério? Uhum Ele te traiu Com a mulher invisível? Uhum Ah, por isso que hoje Ele está batendo Em fantasmas invisíveis Eu acho que ele está Com algum problema Ele deve estar Ficando louco Ai meu Deus Se ele estiver Ficando louco Eu acho que eu posso Voltar com ele Não Não pode? Não Não, voltar com ele Então a gente deveria Se beijar Sério? Isso Mas só que Bem daqui Perto dos tubarões Você gosta de tubarões? Eu adoro tubarões Porque eu gosto De soltar pum para ele O que está filmando? Para de filmar a gente, cara Imagina ele manda Para o Hulk Esse vídeo Não, não pode Se o Hulk Ficar sabendo disso Ele vai querer Acabar com você Mas aí eu acabo com ele Porque eu prefiro Uma mulher do que ele Ah, entendi Olha só Agora eu vou soltar pum Para eles Cadê eles? Ah, eu nem tenho Inventar os negócios Isso Yes Ah, mulher Hulk Deixa eu ver se Nossa, tem uma águia Voando toda torta ali Está vendo? Cadê? Já endireitou Já endireitou Bom, lá embaixo Está cheio de tubarão Vou ter que fazer uma Meu Deus Apareceu um trailer Ah, eu estou dentro do trailer Ah Nossa Ai, que bagulho louco Meu Deus Eu vou ter que resgatar ela Vou subir no trailer Sobe no trailer Ah, eu não consigo Ah, eu consegui Pronto, pronto, pronto A minha aranha Estou ilhada Me salva aqui no trailer Eu cheguei Help me Help me Ele vai dar um beijo No meio dos tubarões Isso vai ser lindo Vem cá Eu não estou conseguindo Ficar em pé nesse trailer Eu consigo ficar bem na portinha Aqui Apareceu um barco Vamos beijar aqui em cima do barco Tipo É É Rosie Jack Tipo aquela série Largadas e peladas Nossa, olha quantos tubarões Hã? Tubarões? Hulk Não, não joga a gente para os tubarões Meu amigão Não é nada disso que você está pensando Não, não é Hulk Hulk Ele explodiu tudo Olha o Hulk aqui Acaba com ele Acaba com ele Toma essa Hulk Pega ele Nossa, ele está maluco No embaixo d'água Olha, ele está se torcendo todo É o fantasma que está batendo nele É a mulher invisível É a mulher invisível Me deu um soco na costela Vamos sair daqui Pronto Sobe no meu barco Sobe no meu barco Sobe no meu barco Sobe no meu barco Isso Você rica muito A mulher é Sobe no meu barco 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 Yes Vamos viver felizes para sempre Numa ilha paradigma Sem problemas Sem problemas e preocupações Comendo peixe Yes Peraí, como que eu vou fazer as minhas unhas de agrigão numa ilha Eu não quero fazer isso Sobe no meu barco Sobe no meu barco Sobe no meu barco Sobe no meu barco Eu quero viver sozinho Livre, leve e solta Não, mulher Hulk Eu te amo Pessoal, eu fiquei muito triste Que a mulher Hulk acabou de me largar aqui Mas pelo menos agora eu tenho a oportunidade De me transformar em um tiktoker de sucesso Fazendo a dança do Spider Pule a Hulk Solta a manha Baby Aranha Solta o Baby Aranha Pule, pule Uuuu 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 Nossa Que imitada Cadê ela Nossa, ela tá voando Eu vou ter que recuperar o meu filho Devolve o Baby Aranha Devolve o Baby Aranha agora Uuuu 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 Aqui Eu tô te vendo Ai, ai, droga Galera, parece que a mulher Hulk acabou sequestrando o Baby Aranha O filho do Homem Aranha E agora nossa missão é resgatá-lo Ela tá por aqui, ela tá por aqui Ali, ali Devolve ele, devolve ele Não, não, não Toma Filho, agora você é do papai Tchau Ah, não, meu filho Devolve meu filho, devolve meu filho Ah, papai Ah, papai Ah, papai Ai, caraca Galera Não acredito que isso acabou acontecendo A mulher Hulk acabou pegando o filho do Homem Aranha E agora esse bebezinho vai acabar se vingando Porque ele vai empurrar a mulher Hulk do topo de um super prédio E ele vai cair no chão Splat Quero dizer, essa mulher Hulk é filhinha do caramba Então agora, bora começar essa trollagem Me solta, maluca Me solta, sua doida Me solta Me solta Me solta Me solta Pronto Aí, seu fraquinha Você vai ver o que é bom pra tosse Vai tomar Eu não vou tomar coisa nenhuma Eu quero que você me devolva já pro meu papai Peraí, peraí, peraí Olha lá, bebê, o que tem ali embaixo Nossa, será que é um avião? Será que vocês pegam? Olha lá Toma essa, sua louca É, começamos a missão Agora é só a gente jogar ela de todos os prédios dessa cidade Ah, parece que ali na frente nós temos uma mulher Hulk Olha, ela tá super de boa depois que eu joguei ela do prédio E ela tá gritando com a placa Essa placa é rada Nós temos que tirar ela daqui porque ela tá falando que é tóxica e não é tóxica Ah, ela não é tóxica, né mulher Hulk A placa é tóxica, a placa é tóxica Quem sabe eu vou me escutar Toma, toma, vou acabar com essa cidade toda Ai, que inferno Ah, mulher Hulk Você é tão burra, mas tão burra Você é tão burra, mas tão burra Que é capaz de querer armazenar vento Ah, não, 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 não Ah, otória Tchau Não, 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 pera aí Calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Caraca, parece que a mulher Hulk tá dançando Savage Love Ah, eu vou dar um basta nisso Essa minha moto é linda demais Parece que ela comprou uma moto nova Ah, eu vou explodir essa moto Dessa danadinha E eu vou mostrar pra ela o que é bom pra táxi Eu vou subir na minha moto daqui a pouco Toma Ah 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 Aí, cara Você tá achando que pode mexer comigo e com a família do Homem-Aranha Aqui, nós é alfa Sua idiota Yeah Olha aqui também O que ela tá fazendo? Bateram em nós Toma, 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 toma Não fede nem cheiro Ah, olha ali Parece que a mulher Hulk encontrou uma Lamborghini Urus Caraca, esse carro é muito caro Ah Bom, eu vou roubar o carro dela Vai olhar pra mim, Lamborghini Urus Vai olhar pra mim, Lamborghini Urus Sai daqui Não, não, não Olha o que eu faço com seu carro Está no meu carro Tchau, Otória Yes Nossa, eu consegui roubar o carro dela Esse carro é super rápido e super grandão Olha, tem vidro no motor Parece um super PC gamer Está parecendo um fogão, seu nojento, devolve pela Lamborghini Quem? Só tá vindo atrás de mim Ah Só da minha cor, invejosa Ah Eu consegui invejosa Ah Uau Uau Ai, caracoles Eita pra ela Sai daqui Sai daqui, maluca Caraca Uau 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 Ah Ah O que que é isso, seu otário O que que é isso, seu otário Trouxa Yes Ela não conseguiu virar atrás de mim Cadê ela? Quem disse? Eu dei a maior pirada E o jogo virou, né? Caraca, ela está vindo Corre Corre Corre, bebê aranha Ai Sai da frente Filha da frente Vambora, vambora, vambora Ai, caraca Uau 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 O seu carro foi primário agora, maluca Uau 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 Eu sou incrível, cara Caramba Essa foi tensa Ai, ai Fiquei sabendo que a mulher Hulk está cagando pra caramba aqui Eu estou ficando com... Ai, que nojo, cara Olha isso Ai, que nojo Que porca Quer saber o que eu vou fazer? Eu vou tacar uma bomba ali dentro Ai, meu Deus do céu Eu tenho que cagar rápido Uau Uau O que é isso? Uau 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 Ai, ai, ai Quer saber o que está acontecendo? Ela vai sair pela janela Ai, fica escondido, bebê Fica escondido Quem que fez isso? Eu estou maluca da vida para saber quem fez isso Toma Toma Cega aí, maluca Uau Eu odeio gente que caga Caraca Eu achei que eu tinha visto a mulher Hulk chegando aqui em algum lugar Hã? Caraca Não funciona essa luz Meu Deus Eu preciso consertar a luz Ela está em cima do poste E a nossa chance de derrubar ela lá de cima Ai, meu Deus do céu Está muito alto aqui Mulher Hulk Mulher Hulk Mulher Hulk Quer saber o que é o Hulk? Eu não fiz nada Ué, ué Ué, ué Não fiz nada Não, não Não valeu Não valeu Não valeu Ai, quer saber de uma coisa? Eu cansei Hulk Hulk Esmaga É, mulher Hulk Agora você aprendeu que não é mais para me roubar do meu pai, né? Ai, tá bom Olha aqui Toma essa, cara Haha Yeah Eu sou muito alfa Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa vingança E agora o Bebe Aranha vai voltar para sua casa junto com o seu pai e são os salvos Valeu e até a próxima Tchau